Quem tinha energia elétrica tinha um pouco, uma condição melhor, um poder aquisitivo melhor. Até porque a Companhia Baio Branco, a Companhia Baio Branco é da organização Laje, né? E quando eles vieram do Rio de Janeiro, eles vieram já de uma cidade que tinha energia. Eles instalaram aqui nos anos 30, na década de 30. A Companhia Força e Luz também, porque eles precisavam de energia em La Ormira. E, analisando todo esse trabalho, eles criaram aqui a barragem da Barra do Rio Novo, que hoje ela não existe mais, é função das enchentes de 74, né? Mas eu tive a oportunidade de andar de canoa dentro daquela barragem lá. Era o nosso local de domingo, às vezes. Era uma praia? Deve dizer que a praia de Orleães era ali? Não, era um lago, porque não tinha areia ao redor, né? Era um ponto de encontro de um final de semana, da rapaziada? Não era tão um ponto de encontro, porque era uma propriedade particular, ela não tinha acesso. Mas, vez por outra, nós tínhamos, assim, autorização para entrar lá, para... Então, a gente ia com amigos e coisa. E até tive a oportunidade de andar um pouquinho de canoa lá uma vez. Foi uma única vez, mas tive. Tem um site aí, eu acho que é o Fatos e Fotos de Orleães, do Delavie, do Walter de Bias e mais um grupo de pessoas. Eu não vou lembrar de todos aqui, mas fica o registro do trabalho desse rapaz, importante para a história de Orleães, que tem uma fotografia dessa. É a fotografia do lado e de algumas pessoas, posando para a foto lá, de gravato, o pessoal que andava bem vestido, e de uma canoa, o pessoal lá, navegando... Tinha, ela tinha um canal muito... Naquelas águas claras do rio Tubarão. Do rio Tubarão, naquele tempo, as águas ainda eram límpidas, né? O carvão, que eu não sei se na época já era lavado nos efeitos do rio Tubarão, né? No leito do rio Tubarão, o que lá em cima, em Lauro Mineiro, acontecia. Hoje, me parece que, em função do problema de poluição, o problema ecológico, me parece que não está mais sendo usado nisso.